Para o nosso danoninho caseiro nós vamos precisar de 1 litro de leite Eu acabei de ferver meu leite, deu até a natinha aqui Ele está bem quente, eu vou estar dissolvendo 2 gelatinas de morango Mexa bastante, o leite tem que estar muito quente para dissolver a gelatina Aí, já está bem dissolvida Agora no liquidificador nós vamos estar acrescentando um vidrinho, um copinho de danoninho Ó, integral Quantos ml? 170 gramas Então você começa colocando Iogurte natural Um creme de leite Tem gente que faz com dois, eu faço com um só Que ele fica mais consistente ainda E uma caixinha de leite condensado Vou voltar Aqui está batida já Eu vou estar acrescentando Junto aos outros ingredientes Vou bater por uns 3 minutinhos A nossa mistura batida, está bem cremosa Eu vou estar transferindo para um bol Levando à geladeira por umas 4 a 6 horas Aí eu mostro para vocês Olha que cor, que delícia O nosso danoninho já está pronto Eu deixei durante toda a noite na geladeira Agora de manhã, na hora do café da manhã Eu fui pegar meu danoninho Olha que delícia Ficou maravilhoso, ó Consistente Uma receita maravilhosa para você fazer Para os seus filhos Para quem você ama Não importa a aparência O que importa é você fazer Você não é chefe, tá? Você está fazendo Você está dando o seu melhor Tá? E com certeza está muito gostoso Façam que vocês vão amar Não esqueçam de se inscrever Sejam sempre bem-vindos No meu canal New Artes Deixe seu like Compartilha nas suas redes sociais Que você vai estar me ajudando A divulgar o meu canal É uma receita muito boa Então vale a pena você compartilhar Com quem você gosta Manda para aquela pessoa Que você sabe que tem criança Que gosta de danoninho É um danoninho muito gostoso Sem contar que ele não tem os conservantes Você pode colocar o morango Coloca a fruta que você quiser Agora é a hora da verdade Vamos experimentar Olha a consistência desse danoninho Ele fica mais consistente Do que aquele que você compra no mercado Olha A consistência do danoninho Ele fica cremoso Não fica aquele estilo gelatinoso Ele fica cremoso Agora vamos experimentar Certo 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 Obrigado.